Eita cidade arretada para sair bem na foto. É um colírio para limpar a vista de qualquer visitante. Bem-vindo? De onde, amigo? Interior de São Paulo, Urupês. As praias, lugar bonito, né? A gente veio falar e nunca tinha vindo, mas gostamos. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belém do Pará. O mapa do Brasil inteiro corre para a capital cearense. E a temporada de férias está chegando. No Brasil, Fortaleza é o destino do Nordeste mais procurado para a autoestação que vem aí. Segundo pesquisa sobre os lugares mais procurados no país. E os viajantes querem conhecer tudo por aqui. Todas as praias são lindas. No Pará tem praia bonita, mas aqui todas são bonitas. Então vamos curtir praia, que é o melhor que tem do Brasil. Os principais hotéis da cidade já estão com boa parte da capacidade reservada. Os pacotes de viagem oferecem diversão completa, hospedagem, passeios, praia, sombra e água fresca. Pode encher a boca e dizer que o paraíso é aqui mesmo. A Lídia veio de Belém do Pará conhecer as famosas praias cearenses. Dá uma semana maravilhosa e espero com o sol, né, Tó? Tá chegando aí o sol, então com certeza vai ser bom. Bom, atrativos aqui tem de sobra. Praias belíssimas, sol, hotéis luxuosos. Mas isso a gente encontra em qualquer lugar, não é verdade? Agora, tem uma coisa que só vindo aqui pro Ceará que você encontra. O bom humor desse povo cearense. Além das belezas naturais, o trabalho de divulgação da cidade em feiras nacionais e internacionais atraem cada vez mais turistas para a nossa terrinha. É, nós estamos comemorando essa informação que tivemos agora, que Fortaleza, a cidade que foi escolhida pelos brasileiros como o principal destino de férias de julho, agora, né, no Nordeste. E aí